Ele disse que lá no programa do Ratinho, ele disse que ele vai vir atrás de mim. É bem provável, é bem provável. O pessoal tá entrando em contato, parece que você vai... Vai tá demais, viu, cara? E se você soubesse com o que eu tô com medo. Tá com medo, vô? Do que você tá com medo? De quando? De me pegar e eu pegar um da família. É, vô. Os bandidos. Os bandidos, vô. É, tô com medo disso aí. Vô, eu vou falar pra você. Eu também tenho muito medo, vô, sabe? É muito difícil a gente querer fazer o bem pro mundo hoje. Até pra fazer o bem tem o seu preço. Perfeito. É, né? Sabe? Você não sabe o quanto eu tô fazendo de bem pra quantas e quantas pessoas que tão sarando barbaridade sem a gente fazer nada. Só com a brincadeira da gente. Só com a brincadeira da gente que a gente faz esses... É... Vídeo. E eu tô... Você não sabe o medo que eu tô. Mas sabe, vô. Despegar um da família aí. Ó, eu vou te explicar uma coisa e aí vai de você ou não concordar. Deus, ele é maior, sabe? Deus, ele é maior. Então, se acontecer algo com qualquer pessoa, sendo da família ou não sendo da família, sendo próximo, não sendo próximo, qualquer coisa que acontecer, isso é permissão de Deus. Ele tá aqui presente entre nós. Eu tenho fé em Deus. Eu também tenho muita fé. Exatamente. É, eu tenho fé em Deus que não vai acontecer isso aí. Vô, e ó, vô, o que combate o medo é a fé. A fé combate medo. E o resto você... É, eu tenho fé. É, eu tenho fé. É, eu tenho fé.